Música Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã O vídeo de hoje é respeito da galeria da nova ZenUI 4.5 extraída do Zenfone 5Z Na versão 2.6.0 temos várias novidades aqui Após instalada ela pesa cerca de 130 MB E assim que você abre ela, você já vê o suporte dela a temas pretos Galeria essa que antigamente tinha aquele teminha branco bem bonito pro sinal Temos três abas na lateral, a aba álbuns, a aba fotos e a aba explore Onde você tem atalhos pra vídeos, pra panoramas em 360 graus Você tem a função de esconder álbuns e fotos Você tem a função de cloud, onde você pode ver as suas fotos da galeria Do Google Drive, por exemplo Você tem uma lixeira, caso você apague sem querer Você consegue restaurar as fotos E a função de cloud, você acessa nas configurações do aplicativo Dendo adicionar sua conta do Google ou Dropbox, por exemplo O tema preto da galeria é bem maneiro em telas OLED Ela tem um reprodutor de vídeo embutido Com a fonte e os ícones da ZenUI E o tema branco dessa galeria é bem maneiro em telas IPS Lembrando que o controle dos temas você faz nas configurações Onde você tem acesso a apagar rápido, função de imprimir fotos direto da impressora A função de tema preto, a função de brilho inteligente, a função de imagens em RAW Você capturar no seu modo manual A função de fazer login no Google Drive ou no Dropbox pra ver as fotos desses locais na sua galeria A função de organizar por nome ou data A função de organizar por local ou coleção E pra você fazer a instalação é bem simples Você vai abrir as suas configurações Abrir a aba Segurança E na aba Segurança você vai ativar as fontes desconhecidas Ativando as fontes desconhecidas você vai clicar em OK E com isso, com qualquer gerenciador de arquivos você consegue fazer a instalação Você vai abrir o seu gerenciador de arquivos Vai navegar até o aplicativo No caso eu gosto de usar o gerenciador de arquivos nativo do Android Aquele que fica em Configurações Armazenamento Explore E você já tem o gerenciador de arquivos Navega até o aplicativo que é o Zenfone 5Z Gallery Clique em Instalar E aguarda a instalação ser concluída Aplicativo instalando Zenfone 5Z Gallery Lembrando que ele pesa 56 MB sem instalar E após a instalação ele pesa mais de 130 MB Ou seja, é um aplicativo pesado Só instale se você realmente for fã da ASUS E esse aplicativo tem suporte ao Android Shortcuts Eu esqueci de afirmar pra vocês Infelizmente, como o hardware desse celular é um pouquinho fraco Ele demorou um pouco pra instalar Porém, aplicativo instalado Espero que gostem Fui, jovens! Tchau, tchau! Tchau, tchau!